Minha vida é só uma Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho esconde De você e de todos Que gosto de ter E agora Que você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar FG da Mídia O rei da qualidade Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você E agora Que você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar FG da Mídia O rei da qualidade É potência Eu quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Eu acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais O meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir Sem todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor guiando O meu destino Eu me chamo solidão FG da Mídia O rei da qualidade Meu doce amor Musa preferida A raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida A raio de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais O meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir Sem todas as manhãs Da minha vida Ah, eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida É pra toda vida FG da mídia O rei da qualidade Repotência Repotência E essa música vai especialmente Ao meu amigo gato Lá do bar do gato Em Santa Inês Tamo junto Meu parceiro É só enchendo e derramando Eu sou louco por você E nem preciso me falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar, amar Amar, amar Fazer desse amor O meu mundo FG da mídia O rei da qualidade O teu beijo Me enlouquece Me faz estremecer E o teu corpo Junto ao meu Me levas Nuvens Nuvens de prazer Eu amo você Por isso eu vou Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer desse amor O meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer desse amor O meu mundo E sonhar FG da mídia O rei da qualidade Reputências Pertes Pertemい E Deus Tentei me proibir De pensar em você Mas como resistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá ao vivo Madrugada é solidão Parece que está vindo alguém Vira uma alucinação Olha e não vejo ninguém Mas eu tento te odiar FG da mídia O rei da qualidade Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me manascar Arrocha Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece que está vindo alguém Vira uma alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me manascar FG da mídia O rei da qualidade TV Cotece Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Mas desses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Nesse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou a minha filha FG da mídia O rei da qualidade Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Mas desses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Nesse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou a minha cruz FG da mídia O rei da qualidade É potência Na cinta-feira O telefone toca É meu amor ligado De algum país Pode estar em Londres Ou em Nova York Em Buenos Aires Ou talvez Paris Eu atendi ela Fala que me ama E que longe de mim Ela não é feliz E que seu avião Está posado em Roma Que eu sou o homem Que ela sempre quis Dessa feira Eu fico louco De saudas E na quinta-feira Eu já estou no fim De repente De repente ela liga no Japão Que seu avião Está indo Pra pedir FG da mídia O rei da qualidade Então ela O meu coração Viaja mundo afora Por uma Por uma Era moça Cheia no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Terça-feira Eu fico louco De saudades E na quinta-feira Eu já estou no fim De repente De repente ela liga no Japão Que seu avião Que seu avião Está indo E hoje Me espera Pro jantar FG da mídia O rei da qualidade É potência Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Ao vivo Só enchendo e derramando Meu rei Me unir a alguém Que eu não queria Forçado pelas leis E a família Me arrependo Tanto, tanto Do que fiz Se houvesse outra vida Eu queria Pra poder viver De novo consciente Ter a vida Um povo livre Independente Escolher Tudo, tudo O que fiz Ser um homem Ser maduro E ser feliz Esse casamento Inútil FG da mídia O rei da qualidade Esse sentimento Inútil E sujo Que acabou de vez Esse sentimento Imundo Não quero Pra nenhum de vocês Esse casamento Imundo E sujo Que acabou de vez Esse sentimento Imundo Não quero Pra nenhum de vocês FG da mídia O rei da qualidade Repotência O rei da qualidade O rei da qualidade Ao vivo Nessa vida Nessa vida Não dá pra ficar Sem um grande amor Com alguém Que te ama E te dê valor É por isso É por isso que eu tenho medo De te perder Você é a pedra preciosa Do meu viver É você É você Minha vida Sem você É como o céu Sem as estrelas Não consigo Mais ficar Nem mais Um minuto Sem o teu olhar É você Que eu quero Comigo É você Que eu quero Que fique Pra sempre Comigo É você Que eu quero Comigo É você Que eu quero Que fique Pra sempre Comigo FG da mídia O rei da qualidade Repotência Vem aqui Vem aqui A som Traga Algo Que eu quero Beber Uma pinga Um whisky Até mesmo Uma cerveja Gelada Não me importa O que for Eu não tô Aqui pra escolher Eu só quero Beber E não quero Pensar em mais nada Comprei tudo Pra dentro De casa No meu casamento Eu já tinha Até hora Marcada Pra entrar Na igreja Ela fugiu Com o outro Acabando Comigo Por dentro Vem a loca Sonha Acabe Com a minha Tristeza Eu vou beber FG da mídia Por favor Não me leve a mal Eu prefiro uma mesa De barra Do que entrar no hospital Eu vou beber O que eu puder Eu não vejo Outra solução No momento É o remédio Adequado Pro meu coração Vem aqui Garçom Traga algo Que eu quero beber Uma pinga Um whisky Até mesmo Uma cerveja Gelada Mas não me importa O que for Eu não tô Aqui pra escolher Eu só quero beber E não quero Pensar em mais nada Cobrei tudo Pra dentro De casa No meu casamento Eu já tinha Até hora Marcada Pra entrar Na igreja Ela fugiu Com o outro Acabando Comigo Por dentro Venha logo Que a sonha Acabe Com a minha Tristeza Eu vou beber O que eu puder Por favor Não me leve A mal Eu prefiro Uma mesa De bar Do que entrar No hospital Eu vou beber O que eu puder Eu não vejo Outra solução O rei da qualidade O rei da qualidade O momento é o remédio Adequado Pro meu coração Sergel São Santos Ao vivo Embora de mais sucesso Vem mais uma Você partiu Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogando chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Eu deveria te esquecer Noutro sonho Procurar Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Gravando ao vivo Não posso resistir É uma leusa No em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você FG da Mídia O rei da qualidade Vai na dona pedra Lá na vila Mariana Tamo junto Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogando chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Eu deveria te esquecer Um outro sonho Procurar Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa Nua em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Preciso gentilmente Ouvir Tua palavra Amiga Preciso que você Me conte O que aconteceu Você não é assim Meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu De tudo Que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama A gente ama Seu amor Era só meu Só meu Eu sei que é Eu sei que o seu amor Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapazi